Eu sou patrão, patrão, patrão sou eu Eu sou patrão, patrão, patrão sou eu Eu sou patrão, patrão sou eu Eu sou patrão, patrão, patrão sou eu Se eu sou o que eu sou, não deixei nada faltar Um whisky reggae, um rola, cerveja e um limpar Quando eu chego a novinha que eu vim, posso é me gastar Elas pedem o que quiser, eu tô aqui, é pra pagar Eu sou patrão, patrão sou eu Eu sou patrão, patrão, patrão sou eu Eu sou patrão, patrão sou eu Eu sou patrão, 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 patrão, patrão sou eu Vem cá pisada, deixa aí já o fim Olha a pegada Bora meu parceiro, patrão, patrão, patrão sou eu Do fial e esse é moral, esse é ganhada Vamos dançar Eu sou patrão, patrão, patrão sou meu Eu sou patrão, patrão, patrão sou meu Eu sou patrão, patrão sou meu Eu sou patrão, patrão, patrão sou meu Se eu sou o que eu sou, não deixo nada faltar O uísque, reggae, bubó, na cerveja e olivar Quando eu chego a novinha e gosto de engaixar Elas pedem o que quiserem, eu tô aqui E atrapalhar Eu sou patrão, patrão, patrão sou meu 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 Eita balançado e corró Bora, meu parceiro Adriano Inrubações, na TV FM Para de Goiá, arrasando faja